No bairro Caladão, em Coronel Fabriciano, um rapaz de 23 anos, ele foi morto com diversos tiros no início da noite de domingo, né? Dois suspeitos foram detidos e um carro furtado utilizado no homicídio, apreendido. As informações estão contigo, Gisele. Pois é, Nico, a vítima deste homicídio no Caladão, em Coronel Fabriciano, é o Nicolas Henrique Courandrade, de 23 anos. Os testemunhas disseram à polícia que viram suspeitos fugindo em uma moto e também viram suspeitos fugindo em um carro branco. Então, são dois veículos que foram vistos na cena do crime. No local, a perícia da Polícia Civil recolheu 29 cartuchos deflagrados de pistola de calibre que não foi definido e além de 600 reais em dinheiro e objetos pessoais da vítima. E durante o rastreamento, o carro branco que foi visto na cena, ele foi encontrado e seria um carro com uma placa clonada do município de Contagem. O condutor foi identificado, porém, ele não chegou a ser localizado. Os documentos do veículo foram apreendidos, o veículo também removido e a polícia continuou o rastreamento. E localizou duas pessoas em uma moto com as mesmas características que foram informadas pelas testemunhas terem visto na cena do crime. Os dois rapazes, um deles, que estava pilotando a moto, ele fugiu quando viu que a polícia iria abordá-lo. E ele disse à polícia que fugiu porque estava sem carteira de habilitação. Mas, segundo a polícia, eles são suspeitos de envolvimento neste crime. Eles foram conduzidos para a delegacia de polícia civil. São dois jovens, um de 21 anos e o outro de 18 anos. A moto também foi apreendida, Nico. É, obrigado, Gisele, por essa informação, né? Um crime em Timoto, outro em Coronel Fabriciano, derramamento de sangue pesado no fim de semana no Vale do Aço. Obrigado, viu? Um bom início de semana para você e para o Rodney Ferreira.